Nós temos a demonstração, temos um minutinho para a demonstração agora. Adulto nós vamos demonstrar da seguinte maneira, o adulto, o soldado Brito e o brigadista Guilherme vão demonstrar. Primeiro procedimento você chega próximo a pessoa e você vai tentar incentivá-la a tossir. Se caso ela não conseguir espelir tossindo, você vai se dirigir na parte de trás dela e você vai com o punho da sua mão e a outra mão você vai fazer um movimento que nós chamamos de uma tosse artificial, uma massagem sub-diafragmática, que é abaixo da região torácica entre o tórax, o final do tórax e o umbigo. Aí você vai fazer esse movimento de gancho, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Pode acontecer que provocando essa tosse artificial a pessoa venha a espelir o objeto ou então pode ocorrer também que ela perca a consciência, como aconteceu com o bebê. Nessa hora você joga a pessoa um pouco para trás, joga a pessoa um pouco para trás, protege a cervical dela, chama o serviço de emergência, porque ele perdeu a consciência, por favor, chame o 193. E nesse momento ele vai abrir as vias aéreas, mexendo na testa para trás e no queixo, vai ver se ele consegue fazer a varredura, se ele conseguir fazer a varredura do objeto com o polegar e com o dedo amelar ele vai fazer a varredura. E imediatamente ele já vai partir para a massagem cardíaca. Que é mais ou menos no caso do que foi com o bebê. Sim, só que no adulto, ao invés de ser com os dois dedos, ele vai fazer, demonstra aqui rapidinho, no adulto ele vai fazer com essa base da, com a base da palma das mãos aqui na altura do punho. E aí ele vai fazer na região média do mamilo, vai fazer 30 compressões e vai fazendo as compressões. Até chegar a um socorro. Até chegar a um socorro. No corpo de bombeiros, nós ensinamos um curso um pouco mais avançado para as pessoas leigas, que ela pode intercalar essas compressões com a ventilação. Mas atualmente a América Reta Association, ela recomenda que o público leigo fique fazendo só as compressões. Porque com a compressão, além de manter a circulação sanguínea, também aquele oxigênio residual que está no organismo, ele também vai ajudar na manutenção dos órgãos vitais. Obrigada, Tenente. Eu sei que tem muita mais coisa para falar. A gente combina um outro dia para vocês voltarem aqui. Tem outras situações que são interessantes, mas foi muito importante essas orientações. Com certeza, já aprendemos muito. Para o 193 também, né? Muito obrigada, bom trabalho para vocês e obrigada por nos proteger. Parabéns pelo trabalho de vocês.